Essas são as cores que você usa? Mesmo? E onde está um preto, um vinho tinto, um roncho, um violeta? Não gosto porque me deprimem. Cores tradicionais deprimem a vampira novata. O que tá fazendo? Estou tomando nota pra avaliar seu desempenho como vampira. Isso vai ter que mudar. Ah, desculpa. Eu sinto muito, querida, mas nas minhas roupas você não vai se meter. Sinto muito, digo eu, porque vou me meter em absolutamente tudo o que vai contra uma forma tradicional de vida vampira. Com isso vai ser um pesadelo. Por acaso não te ensinaram que tem que tratar bem as visitas? Ah, sim, ensinaram, mas você não é visita. Você é um castigo. O quê? Vampira novata diz que sou um pesadelo e um castigo. Você nunca vai me escutar dizendo uma coisa assim? Ah, Isadora, por favor, vê se desce desse pedestal porque você é igual a mim, uma adolescente. Não, eu não sou igual a você. Você é uma vampira rebelde e eu sou uma vampira modelo. Eu vim aqui te ensinar a ser uma vampira feita e direita. E absolutamente nada, Daisy. Nada vai me desviar desse objetivo, entendido? Alô? Oi, Daisy. Te liguei porque... Não, não é a Daisy. Sou Isadora Rasmussen. Quem tá falando? Max de la Torre? Você é o namorado mortal da Daisy? Como é que eu posso dizer mortal? Por acaso quer que ele perceba que eu sou vampira ou o quê? Confirmado. Daisy ou Brian tem um namorado mortal?